O registro foi por volta das 19h45 e envolveu um veículo Focus com placas de Curitiba, conduzido por Adilson José Antonella, de 45 anos. De acordo com as informações colhidas no local, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou e acabou caindo em uma ribanceira. A defesa civil do município esteve no local para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada até a unidade de saúde Osmã Simões, em Itapejara, para receber o atendimento médico. Adilson teve ferimentos leves e estava consciente. No hospital, ele relatou que estava indo para dois vizinhos, onde reside atualmente.